Oi, tudo bem? Vamos escolher uma orientação para a sua semana ou para algum assunto que você queira? Vamos lá! Então, número 1, número 2, e número 3. 1, 2, 3. Se você escolheu o número 1 para algum assunto, você escolheu a força. Olha, sobre esse assunto, é interessante que você, em primeiro lugar, veja se você está colocando a sua vontade. Então, se você está conseguindo se engajar o suficiente dentro desse assunto, tá bom? E que esse se engajar não seja um se impor sobre a situação, né? Então, sei lá, eu quero ir à praia, começou a chover, não estou nem colocando uma pessoa ou um contexto, estou falando chuva, natureza. Eu quero ir à praia, começou a chover, o que eu faço? Eu vou, talvez, negociar com a minha vontade para ir um pouquinho mais tarde, ou vou levar uma roupinha quentinha dentro de uma sacola, sei lá, sei lá. Eu sei que não adiantaria eu ficar em conflito com a situação. Então, abraça a situação que está em torno de você dentro desse assunto, seja uma pessoa, seja um contexto, seja uma situação natural. Abraça isso e vê como é que você pode compor com isso, mas alimentando a sua vontade dentro dessa situação, tá bom? Número 2, 5 de paus. Olha, esse assunto, ele pode estar aí, sendo uma fonte de inquietação na sua vida, né? Pode estar sendo uma fonte de estresse e ao mesmo tempo, né? Não ter exatamente uma, muita clareza sobre o que fazer aqui. O 5 de paus, justamente, é uma carta que fala sobre uma situação que causa muito rebuliço, muita agitação, mas que não vem ali com uma proposta clara, não vem com um desejo nítido, não vem com uma direção clara. Então, o que eu diria para você é, ó, tenta segurar a onda da ansiedade aí um pouquinho, respirar um pouquinho e esperar que as coisas se acalmem aqui para você encontrar onde é que está esse foco, onde é que está essa direção, tá bom? Acho que não adianta tentar ter uma resposta mágica quando você está se sentindo nervoso, nervosa ou, né? Quando a situação está te demandando muito, né? Olha para ver se você tem alguma coisa a fazer a respeito disso. Se você não tem, relaxa, né? Não fica fritando, pensando nisso longamente. Se puder, né? Que a gente faz o que a gente pode, né? Número 3. 10 de copas. 10 de copas é uma carta que fala sobre situação ideal, afetiva, onde eu estou me sentindo completa, onde eu estou me sentindo bem comigo, com o meu ambiente, onde eu transbordo esse amor e essa satisfação e esse prazer. Não parece uma situação ideal? Parece. Então, vamos falar sobre o ideal. Você está vivendo o seu ideal? Se você não está vivendo o seu ideal, tem algum ajuste que você possa fazer dentro desse assunto que te leva um pouco mais em direção ao seu ideal? Se tiver, faça. Se não tiver, agora vamos para o outro lado desse falar sobre o ideal, que é a situação de, enquanto alguma coisa não está ali igual ao ideal, essa coisa não está boa. Essa coisa não está suficiente. Às vezes, eu acho que a gente pode deixar de valorizar, em alguns momentos, o sutil, ou o processo, ou o que é bom do seu jeito, o que não é bom, talvez, do jeito que a gente idealizou lá no nosso coração, lá nos nossos pensamentos, mas que é bom de algum jeito. Então, encontra esse bom de algum jeito. Ou, se você não tem pensado aí sobre o que seria uma situação perfeita para você, faça-se a pergunta como é que pode melhorar a situação na qual você está. A partir de aceitar as coisas como elas são, a partir de acolhê-las, de abraçá-las, e também de entender quais são as suas vontades a respeito delas, talvez um pouco da agitação e do estresse de tentar controlá-las, de tentar contê-las, de tentar direcioná-las, se acalme e você possa, pelo menos, vislumbrar onde é que está esse ponto de chegada que você gostaria. Ou saber também onde é que você pode estar entrando em conflito com as situações que estão na sua vida, porque elas não estão perfeitas, sem deixar... e deixando... perdão... e deixando de valorizar algumas coisas que estão acontecendo aí, que estão boas, que estão legais, e que, de repente, se recebessem um pouco mais de foco do que o que a confusão, o estresse, a necessidade de controle tem recebido, você poderia passar melhor. que você tenha uma excelente semana, e, de novo e sempre, obrigada pela confiança de estar aqui.